Aqui a informação de que o suspeito de atropelar e matar um servidor da FUNJOP tinha sido identificado pela polícia. Ele é um engenheiro argentino de 46 anos, que mora aqui em João Pessoa, mas trabalha numa montadora de carros em Pernambuco. Em depoimento, ele disse à delegada que saiu com a namorada no dia do acidente e que cochilou ao volante. Por conta disso, ele disse que não percebeu a gravidade do acidente. Olha, a mãe da vítima ficou chocada com esse depoimento. Veja. Ele disse que estava dormindo, que veio e que não viu. Porque se você mata um gato, o impacto é tão grande que você sente. Você bate com a cabeça de frente, você... é muito grande. Ele bateu num carro. O carro ia na frente. Em vez dele parar um pouco e deixar o carro passar, ele imprensou meu filho jogando em cima de um carro que estava parado. Ele vai dizer que matou, ele vai dizer que viu. Ele sabe muito bem que carro é uma arma. E foi aquela que matou meu filho. A família espera justiça e eu sei que vai ter justiça. O suspeito foi ouvido e liberado, mas ele pode ser chamado a qualquer momento para prestar novos esclarecimentos. Bora para um intervalo rapidinho. Na volta a gente mostra que mais de 500 famílias vão ganhar uma casa.